E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. E essa lista é graças a meu amigo Carlos Couto do blog E aí tem jogo que me lembrou de fazer do top 10 pickup and delivery aqui do canal porque eu tinha esquecido essa mecânica. Na semana passada eu vi o artigo dele que ele escreveu, a matéria dele no blog dele e me lembrei, pô, não falei sobre pickup and delivery e fui conversar com ele. Cara, me esqueci e tal, a gente até trocou ideia sobre alguns jogos que a gente acha que é pickup and delivery ou não e rolou esse papo de que eu tinha esquecido essa mecânica e falei cara, vou fazer porque você me lembrou. Aí eu fui procurar o roteiro, eu tinha escrito um roteiro inicial mas na época que eu fiz esse projeto, que foi no final de 2018 que eu comecei a escrever os roteiros eu não tinha 10 jogos de pickup and delivery, então por isso que ele ficou de fora. Então agora eu vou falar sobre meus 10 jogos preferidos de pickup and delivery ou pegar e entregar. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay que mesmo na situação atual que o mundo se encontra, continuam colaborando com o Aftermath e ajudando a gente a criar conteúdo. E aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja online que você pode comprar e eles despacham para todo o Brasil a Turnus, que faz uma bolsirada que eu sorteio todo mês para os apoiadores e um monte de coisa bacana relacionada a jogos de tabuleiro. Eles estão com um pano de mesa, uma toalha de mesa maneiríssima, personalizada da Turnus para você poder jogar tranquilo. E a Gorila 3D, que faz um monte de componente impresso em 3D para descer o seu jogo bonitão pimpadaço. Na descrição do vídeo tem o link para todos os patrocinadores do canal, vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. Chega de papo e vamos começar essa lista na décima colocação Macau. Primeiro, é a capa mais irada de jogos tabuleiros do mundo. Tem o Vasco da Gama na capa. Pode cair, pode cair da sua estante, mas depois vai voltar e tem um lugar próprio guardado nela. Porque é um baita de um jogo de pick-up e delivery e que, como por ser fé, hoje é cobertor curto. Não tem como você querer fazer tudo. Ainda tem a sacanagem dos amiguinhos, né? Porque os caras podem ir antes, pegar os contratos, pegar os commodities antes, fazer as entregas e você ficar no meio do caminho se você não chegar na hora certa. Então é um jogo que eu gostei bastante quando joguei pela experiência de, tipo, você ficar meio tenso, né? Não é que seja bacana ficar tenso, mas você fica ali porque você não consegue fazer tudo. É cobertor curtinho e tem que tentar otimizar o máximo as jogadas para poder ter um bom desempenho nele. E esse jogo só existe porque teve um heróico português que deu a volta lá embaixo e fez o contato com as índias. Lá não na colocação, Brunservice. Ele ficou na frente do Macau por causa da experiência jogando. Eu acho o Macau mais jogo do que o Brunservice. Mas no Brunservice, você jogando com a galera é mais divertido. E isso também pode ser um problema, porque se você estiver numa mesa onde as pessoas não tentem blefar, joguem sério ali, joguem reto, straight, né? Como eles falam, vai seguindo uma linha reta e tal, a experiência não vai ser tão boa. Mas todas as partidas que eu joguei sempre foram com pessoas que focaram no entretenimento, na zoação, no blefe, sacou? Porque tem muito disso. Se você vai passar, se você vai continuar, como que você vai ficar ali na situação para poder fazer as entregas e jogar o Brunservice. Então ele é um jogo que fica nessa nona colocação. É um jogo ok, não é nada assim espetacular, mas é uma ótima interação entre as pessoas que estão jogando e eu gostei muito disso. Na oitava colocação, o Wistos Top. Tem no Brasil pela Paper Games, é um tile placement com pick-up e delivery que eu gosto muito dele. E por quê? Porque é um jogo que ele vai escalonando conforme ele vai avançando. No início você vai tentar bloquear o caminho dos outros, botar uns tiles de forma que prejudique a passagem dos treinos dos outros jogadores, que eles parem em mais estações, que dificulte esse processo. Mas depois que você passa do meio, você começa a se preocupar com os objetivos que tem lá. Vem os tiles de objetivos. Onde que você vai entregar? Como é que você pega o produto e entrega em tal estação para poder ganhar ponto? Você já começa a pensar nisso. Então eu gosto dessas duas camadas, né? O primeiro momento é montar os caminhos e sacanear e depois vem aquele rush final para poder cumprir os objetivos e ganhar a partida. E você saber gerenciar os seus recursos, as ações que você tem, o que você pode fazer para otimizar ainda mais o seu desempenho. Então eu gosto muito do Wistos Top. Está no Brasil pela Paper Games. Em português, só sucesso. E na sétima colocação, Zaya, The Legends of the Drift System. Foi o Kickstarter lançado lá fora, não tem no Brasil. Essa é a única notícia ruim que eu vou contar para você hoje. Eu teria até uma outra notícia ruim para contar, para falar que o jogo é ruim. Porque quando eu joguei o base, eu achei bem fraco. Porque como o tabuleiro é modular, se você pegasse o contrato aqui, poderia sair do lado o tile da entrega. Aí você pega aqui, entrega aqui, enquanto tem outro cidadão que tem que dar a volta no universo para poder fazer a entrega. Então eu achava isso bem caído. Tanto que eu joguei uma vez ou duas vezes a versão básica. Quando saiu a expansão, que foi feita para corrigir esse problema, porque a comunidade sentou o dedo, porque era muita sorte se saísse o tile do lado de onde está um contrato. Você ia ficar só indo e vindo, indo e vindo e acabou. Foi feita a expansão, consertaram isso com um esquema de mercado, que é muito maneiro. E o jogo apareceu no top 10 e subiu no meu quesito. Você agora tem o esquema de mercado, onde você tem os produtos que tem demanda. Então não adianta você ficar farmando se o produto estiver perto. Você precisa ter os produtos que o mercado quer. Isso foi sensacional. O Zaya ganhou muitos pontos comigo como pick-up e delivery e como jogo completo. Por quê? Eu acho muito maneiro a opção de você customizar as naves. Cada um pega uma nave, aí você faz o setup da nave. Se você quer mais motor, quer mais shield, o motor vai andar mais rápido, o shield se protege mais e você vai botar a arma caso você entre em conflito com alguém. Na expansão tem umas naves meio malucas rodando pelo tabuleiro, por bote, que podem te atacar e você pode se prejudicar. Então eu acho isso maneiro. Eu gostei bastante do Zaya, por isso que ele entra na sétima colocação. Se ele já tivesse nascido, vindo de fábrica com esse lance do mercado, talvez ele tivesse tendo uma posição mais alta. Porque eu estaria jogando ele há mais tempo, teria criado uma memória genética melhor com ele. Mas não rolou. Infelizmente ele veio zoado, depois consertado com a expansão. Eu tenho aquele lema, né? Se o jogo precisa de expansão pra ser consertado, é porque o jogo não é bom. E o Zaya não era bom, precisou de uma expansão, mas ficou bacana depois dela. Beleza? Na sexta colocação, Star Wars Orla Exterior. Tá no Brasil pela Galápagos, tá em português. Pra quem é fã de Star Wars, must buy. Tem que comprar. Porque se você é fã, tu vai gostar muito dele, porque ele fala de um universo que não é muito falado nos filmes. Que é do submundo ali, né? Dos mercenários, dos piratas, dos contrabandistas e dos comerciantes de Star Wars. É isso que você vai fazer lá. Então você tem o seu piloto, tem as suas naves. Essas combinações podem ser iguais as do filme ou completamente diferentes. Eu joguei uma que eu era o Boba Fett e peguei a Millennium Falcon, cara. Então dá pra você fazer o que você quiser jogar ali e se divertir. E como o Pick Up e Delivery é um ótimo jogo, porque você tem que navegar pela orla exterior dessa região do Star Wars, tem que se preocupar com as naves que ficam patrulhando, a nave do Império, a nave Rebelde, do Sindicato e do Jabba the Hutt lá, a facção The Hutt, que eles ficam por ali. Então se você tiver uma reputação ruim com eles, você vai ter que lutar com eles. Então isso também é um pouco interessante, deixa o jogo bem bacana na hora de você movimentar. Não é muito reto, pega e entrega. Você tem que saber o caminho que você vai fazer pra poder chegar lá. E ele é a adaptação pro Star Wars do Merchant Marauders, que é um jogo maneiríssimo também de caravelas, que é pelo Caribe, você tem que fazer as entregas, fazer o comércio pelo Caribe, e que não foi relançado ainda no mercado, ele tá meio que out of print. Então o Star Wars vale pra isso. Se você não é fã de Star Wars, mas quer o Merchant Marauders e quer um Pick Up e Delivery, pegar e entregar de qualidade, o Star Wars do exterior é uma ótima opção. Na quinta colocação, o Westerling Legends. A Conclave acabou de colocar ele em pré-venda. Se você estiver vendo esse vídeo no lançamento, pode correr no site da Conclave, que tem a pré-venda do jogo. E qual foi a minha experiência com ele? Primeiro, eu não joguei ele, né? A minha vontade de jogar o Westerling Legends não foi pelo fato dele ser um Pick Up e Delivery. Não foi por causa disso. O foco foi porque ele era um jogo de mundo aberto, né? Que a gente chamava um sandbox, assim dizendo. Porque é um tabuleiro grande, onde cada jogador é um personagem no Velho Oeste, e você decide o que você vai fazer. Pra onde que você vai, o que você compra, quais são as suas atitudes. E o que mais me chamou a atenção pra poder jogar, além disso, era o fato de que cada partida que você for jogar, você escolhe um caminho que você vai seguir. Se você vai ser um cara bonzinho, tipo um delegado, que vai prender os bandidos, combater o crime, ou se você vai ser os bandidos, que vai roubar o banco, vai mandar matar não sei quem. Você faz essa linha, né? Você constrói essa sua personalidade. E eu achei isso muito maneiro. Então, esse foi o meu pensamento quando eu fui jogar o Westerling Legends. Quando eu cheguei lá e comecei a ver o Pick Up e Delivery dele, eu achei mais maneiro ainda. Porque você pega os contratos, às vezes não é linear, você precisa ir em tal lugar pegar não sei o que, pra depois ir em tal lugar entregar. Por exemplo, se você pega uma caçada de recompensa, você tem que ir em determinado lugar pra matar o cara, pegar o cara, ou prender o cara e entregar pro delegado. Aí você vai ganhar reputação, vai ganhar pontos. Então, ele não é reto. Pega aqui, entrega ali. Tem que pegar, ver onde é a missão, cumprir a missão e em outro lugar entregar a missão. E nesse meio do caminho, meu amigo, é a dedo no olho, é a furada de olho, é porrada tiro e bomba, porque todo mundo vai querer te sacanear. Pra você não cumprir os seus objetivos e não ganhar reputação, não ganhar dinheiro, não se equipar melhor. Então, eu gostei muito de todo esse processo do Western Legends, né? Eu fui com uma mentalidade pra ele. A mentalidade que eu fui me atendeu, eu achei muito maneiro o lance do sandbox e o lance dos personagens e tal. Mas o Pick Up and Delivery foi um plus que eu não esperava. Eu gostei muito de como ele funciona. Então, se você é fã de Velho Oeste e quer um bom Pick Up and Delivery com essa narrativa de como que eu vou montar o meu caráter, né? Se eu vou ser mais pro lado do clima, se eu vou ser mais pro lado certinho. Cara, Western Legends é obrigação na sua coleção. Na quarta posição, Istambul. Muita gente fala que é um resta um ao contrário, né? Que você vai largando as peças e depois você vai pegando de volta. Mas o que eu quero falar pra vocês do Istambul é... É fato que ele é um grande jogo. Eu gosto dele pra cacete. Porém, você tem que ficar ligado no setup que você vai fazer. Se você jogar com determinado setup, ele não estaria nem no top 10. Ele não estaria entre os meus 10 melhores jogos. Por quê? Você pega um cantinho ali, aí fica. Pega a rubia e pega não sei quem entrega. Pega a rubia e pega não sei quem entrega. Você fica girando num cantinho do tabuleiro e esquece todo o resto do jogo. E você pode ganhar só fazendo isso. Isso eu não acho legal. Porém, como ele é um jogo de tabuleiro modular e esse setup pode ser diferenciado de uma partida pra outra, o jogo escala. E o jogo acaba ficando em quarto porque é um jogo que eu joguei bastante. É um jogo que eu acho bem estratégico e bem bacana de sacanear um amigo e de dar bloco. Se tu é um cara que joga e gosta de bloquear os outros, é um jogo, cara. Porque você vai chegar antes, você vai deixar o cara largar dali e o cara não consegue cumprir as entregas. Então vale muito a pena você experimentar o Istambul. Ele tá no Brasil pela Grow, mas não tá sendo muito visto nas lojas. Não sei como tá a produção dele, mas tem ele em português. Então é uma boa opção pra um bom pick-up delivery. Na terceira colocação, toda a série do Steam. Wage of Steam, 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 whatever. Porque é tudo quase que muito parecido. Tem algumas diferenças entre eles, mas eu tenho um carinho grande porque é o único jogo que eu comprei lá fora e que eu não abri até hoje. Ele tá ali atrás, cara. Lacrado. Que é o Wages of Steam. Eu joguei a versão do Cacá. O Cacá tem um print and play dele, se eu não me engano. Se eu não me engano é print and play. É, print and play. E a gente jogou porque ele tá esgotado no mundo. É difícil você achar ele pra comprar. E eu gostei bastante. Por quê? Você tem que fazer as suas rotas, mas você pode usar as rotas dos outros pagando pros amiguinhos. Então vira não só o pick-up delivery como uma conquista de território. Você pode ser um cara que não vai entregar tanto, mas se você conseguir expandir a sua rede e fazer da melhor maneira possível aquilo pra que os outros usem a sua rede, você acaba ganhando também. Ganhando tanto dinheiro, pontos de vitórias e assim vai. E eu achei bem interessante isso. De você posicionar os tiles, fazer as entregas, definir a ordem de turno. É super importante no jogo, né? Qual é a ordem que você vai pegar? O que você vai fazer primeiro? E tipo, não é uma parada meio que no brain. Ah, eu quero ser sempre o primeiro a jogar. Não, às vezes você vai querer ser o último pra poder pegar uma ação melhor e tal. Por aí vai. Enfim, eu gostei muito dessa série do Steam. Pretendo jogá-los mais vezes. Pretendo, inclusive, tirar o lacre do meu aqui. botar na mesa pra jogar. Porque falaram que tem umas diferençazinhas. Eu quero saber quais são pra poder jogar. Então fica a minha dica. Infelizmente, tá difícil de comprar ele no mundo. Ele tá make out of print. A minha cópia, quando eu comprei em 2015 ou 2014 que eu comprei, eu já comprei ela, tipo, botando o aviso lá na Cool Stuff Inc. de que quando voltasse e me avisasse. Me avisou por e-mail, eu fui lá e comprei. Tá? É difícil de comprar. Mas, é um bom jogo. Se você conhecer alguém que tiver, jogue porque vale a pena. Na segunda colocação, o Clank. Eu gosto do Clank, meu amigo. É que nem eu gosto de estrogonofe. Botou uma batata palha, um arrozinho soltinho, tá maneiro o Clank. Eu gosto muito dele. O pick-up e delivery dele, ele não tem o lance do delivery, né? O delivery é o que você entregar no final. Você não ficar indo e vindo. Mas, é super importante você entender que você tem que cumprir as rotas pra pegar coisas e tentar sair. Se você não conseguir entregar tudo no final, dificilmente você vai ganhar. Se você morrer ali naquela parte de cima, um abraço, cara. Dentro dos pick-up e delivery, ele tem essa diferença. Porque a maioria deles é essa parada de chegar, vou lá, pego, entrego, e vou lá, pego, entrego, vou pra lá, pego, entrego e por aí vai. Eu tenho que ficar ligado nisso aí. E o Clank meio que fugiu disso. Não é sair pegando e entregando. Pega tudo e sai correndo que nem um desesperado. Quem entregar primeiro tem mais chance de ganhar a partida. E na primeira colocação, para a Max. Eu gosto absurdamente desse jogo porque você tem que se preocupar com duas coisas. Pegar e entregar. Primeira preocupação, você cumprir os seus contratos que você pega para poder fazer as pontuações. E outra é como pilotar o seu navio. Porque nem sempre o seu navio vai estar com as suas cargas. Pode ter carga de outras pessoas ali. E nem sempre as suas cargas vai estar no seu navio. Então você tem que saber controlar isso. Como os navios vão, como que eles vão se mover, quem empurra quem, porque tem um esquema das eclusas ali que vai empurrando os navios. Então isso é muito importante. Isso é muito bom. Eu gosto demais do Panamax. Eu jogo ele muito menos do que eu gostaria. Eu queria ver o Panamax no Board Game Arena para eu poder jogar todo dia. Eu gosto absurdamente dele e acho muito interessante a forma como você vai gerir isso. Você quer bombar a sua companhia, mas às vezes você tem que ajudar a outra companhia para ela te ajudar também. Porque se ela for melhor, ela vai entregar o teu produto e você vai cumprir os seus contratos e vai ganhar pontuação. Então isso é bem interessante, é bem bacana. Eu gosto absurdamente do Panamax. é um jogo que não foi lançado no Brasil, mas tem ele em português na Europa, em Portugal. Se você comprar a versão gringa, você encontra o manual em português de Portugal disponível no BGG. Então é uma boa opção. E sem contar que basta um aprender a regra e explicar para os outros, porque o jogo é todo iconográfico, não tem dependência de idioma. Então fica a minha dica aí. Se você quer muito conhecer, você pode comprar uma cópia gringa e pegar o manual em português no BGG, que está só sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Fique em casa. Daqui a pouco esse momento passa, a gente volta a se encontrar e jogar fisicamente. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais aí.